Vai, boiadeiro, que a noite já vem Guarda o seu gado e vai pra junto do teu bem De manhãzinha quando eu sigo pela estrada Minha boiada pra invernada eu vou levar São dez cabeças, é muito pouco, é quase nada Mas não tem outras mais bonitas no lugar Vai, boiadeiro, que o dia já vem Leva o seu gado e vai pensando no teu bem De tardezinha quando eu venho pela estrada A fiarada tá todinha me esperar São dez fim, é muito pouco, é quase nada Mas não tem outros mais bonitos no lugar Vai, boiadeiro, que a tarde já vem Leva o seu gado e vai pensando no teu bem E quando eu chego na cancela da morada Minha rosinha vem correndo me abraçar É pequenina, é miudinha, é quase nada Mas não tem outra mais bonita no lugar Vai, boiadeiro, que a noite já vem Guarda o seu gado e vai pra junto do teu bem O que é 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 A CIDADE NO BRASIL